O que eu vou fazer? a gente tem que ir para onde? está onde? como é que faz para ir ali? como é que faz para ir ali? vou ter que pegar uma bike emprestada vou ter que pegar uma bike emprestada E o cachorro? Dog. Vai se fuder, dog. Porra. Passar pelo túnel. Ih, é aqui mesmo. Carnival. Vai. Ah, pula aí, malucão. Não acaba de pular, não? Entrei. Entrei. Um dólar pra entrar nessa porra. Cadê a piranha maluca? Tu viu ele falando? É isso aí. Nosso date é hoje, bebê. Vamos se divertir. Vou te comer lá em cima na roda gigante. Vai dar um gargaflex lá em cima, não vai, bebê? Vem, vamos jogar aqui um joguinho. Vem cá, bebê. Vamos jogar esse jogo. Vai jogar um gargaflex. Vou pegar um... Bola, chef. R1, churro. R1, churro. Acertei. Opa. Acertei. Ué, churro. Você errou sem joguinho. Procure de novo e essa vez não se falem, ok? Não, pera aí, porra. O moleque não deixou eu jogar o bagulho, mané. Essa biscate é que eu gaste dinheiro, mané. Caralho, que filha da puta. Tudo é dinheiro mesmo, né? Bem, bem, bem. Bem, boa sorte. Você vai precisar. Foi. Uau. Foi. Sim, garoto. Acabou minhas bolas, mané. Uma vez mais, Jimmy. Eu sei que você pode fazer. Vai, me dá a mão aqui, gatinho. O cara tá de sacanagem com a nossa cara. Vamos dar uma vomita. Espera aí, porra. Vem, bebê. Dá a mão, porra. Quer andar sozinha? Tô gastando uma boa dinheiro contigo. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Vai sair daqui toda vomitada, garota. É um polvo. Caralho, o bagulho vai se... Nossa, você já deu vontade de vomitar? Caralho, a garota vai se vomitar toda. Esquece. Vem, gatiusca, porra. O que é o quê? Big Canyon Railway. Vamos brincar aqui. Ih, a Filomena. Já deu de beijoca na Filomena também, ó. Carequinha é pica, mané. Já pegou meio mundo já. Rodou o freio do caralho. Rodou geral na mão dele. Vamos ver, o que é essa porra aqui? Ih, montei a russa, mas isso aí não vou nem pelo caralho. Carequinha é cachca grossa, mano. Essa gruta vai se vomitar lá já já também. Essa pink. Ela vai se vomitar já já. Nossa. Nossa senhora, já ataca até minha labirintite. Dá até labirintite uma porra dessa. Só de ver. Caralho. Tá se divertindo cagatiusca, hein. Tá gastando um dinheiro esse moleque cagatiusca. Por que as pobres pessoas têm que ser tão frutas? É genético ou algo? Shot in break. Shot in range. Vamos lá. Curirin já passou o rodo em geral, mané. Esquece. Olha, minha mulher aí, seus filha da puta. Dois conto, mané. Porra, tá mais caro essa brincadeira aqui, hein. Curirin é 13, mané. Come geral nessa porra. Tem que bater no... No ladrão ou na garrafa. Já é. Ah, ele levantou. Oi? Ele é na escuta. Porra, aí é foda, hein. Oi? 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 Toma. Não posso esperar para pegar aquela barra. Filha da escuta. Caralho. Muito difícil. Não é garota, não. É tipo... Você tem um guarda ou algo. Acertei. É. Toma. A garota, não. Toma. Porra, fiz uma pontuação maneira, hein. Acho que eu fiz uma pontuação legal, hein. Não? Ganhei nada? Você é um homem suficiente para tentar isso? Porra, não ganhei nenhum ticket ainda para ela. Porra, como é que eu ganho o ticket? O negócio aqui, que porra não é que é essa aqui? Porra, não ganhei nenhum porra de um ticket para essa garota ainda, mano. Porra, não ganhei nenhum porra de um ticket. 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 Porra, gatuzka. Está difícil de ganhar o ticket para tu, hein. Martelo, né. Vou no martelo aqui. Vai ter outro aqui, ó. Splish Splash. Que porra que é essa aqui? Ih, é pra jogar o anão na água Vou jogar o anão Os moleques com inveja de mim Olha lá, os moleques mais velhos De casaquinho de couro e eu com a gachushka Eles porra, eles de pau na mão, mano Os cara tudo de pau na mão E eu com a gachushka Pra você ver como é que a vida é, né Start Caralho, como assim Ai, errei Porra, aí é foda Certei Vai, anão Cara, vem com o anão, mano Botei o anão pra se foder ali Isso aqui é moleza de arrumar o ticket Vou de novo pra arrumar o ticket pra ela Aqui ganha três tickets Ai Você parece que você joga como a garota É um jogo simples Mas você provavelmente é muito estúpido de ganhar Oh, olha o grande garoto Eu estou tão assustado Vai Descertei Caralho Três tickets Joguei o anão pra baixo Bora, gachushka Vem Vou te esperar, mas não Tu é lera pra caralho Martelada, hein Moleque tá gastando dinheiro fudido, mano Martelada Que isso Consegui, manhã Vamos mais uma Vamos mais uma Pra conseguir o ticket pra ela Vai X pra caralho X pra caralho Vai, moleque Moleque é brabo na porrada, mano Vá, pô É os pitbull Pitbull treinado, vacinado e capacitado Vem, gatinha Vem dar uma buceta agora Peguei teus tickets Agora eu vou te empurrar, mano É aqui, é aqui É aqui, gachushka Vem Vem, que agora eu vou empurrar nela E aí, sujinho Caralho, moleque todo sujo, manhã Toma banho mesmo pra trabalhar, não Filha da puta Tá fedorento, porra Então mendigo ou tu trabalha aqui? Ah, ela quer o ursinho O que ela queria mesmo, rapaziada? Ih, agora eu esqueci o que ela quer, hein O que ela queria? O que ela queria? Ih, lambreta? Caralho, eu posso pegar uma lambreta? É isso mesmo? A única coisa que eu posso comprar É isso É o enjoy É o enjoy mesmo Que essa garota vai ter que me dar Esse pitbull tá galudão, hein Nocio Pitbull, filho, esquece É Ai, gachushka É teu, porra Agora vamos lá Pra eu te empurrar Então dá um garga Dá um beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Ooooooo E o garga, e o garga E a alaranjada Nem a alaranjadinha, manhã Caralho, nem a alaranjada Essa garota vai dar, manhã Gastei um dinheiro fudido, manhã É isso que é foda, manhã É isso que é foda A garota nem tchum, manhã Oh, pai do Pai do RH ali Ele anda de skate na areia Mas esse moleque é pique, hein Caralho, esquece Vá Pegamos a gachushka É isso, chefe É isso Vamos salvar o game É É Pitbull treinado Vacinado E capacitado Vapo, vapo É Esquece Também achei que ia empurrar Mano, empurrou não Ficou de causada Carequinha Carequinha é imparável Carequinha é indomável Genuíno e indomável Carequinha Cabecinha de piroca O moleque é o aço Moleque não estuda mais, né Sabe nem o que é escola mais O moleque sabe nem o que é escola mais, mano Ai Agora sim o bagulho na escola Graças a Deus Vamos voltar pra escola, bebê Será que nem sabe Mas o que é escola mais Ah, peraí, maluco Vai tomar não Esse moleque me vê na rua Ele já arma Pra eu entrar na porrada Sabe que eu destruo O rock na porrada E os caras armam pra mim Dá pra entender, velho Você está dentro do meu contato Meu, meu caralho Tomar não Conheço O que foi? Race the bell Race the bell Qual que é? E aí, Pete? Onde está todo mundo? Oh, Jimmy É você E aí, penduca? Fala tu, penduca Tá com ciúme? Juninho te deixou Sozinho? Bora, maluco Arromou tua namorada Pra tu, penduca Juninho é Filha da puta, pô Não, não, não Não, é Eu sou psicopata E ele é otário Eu não me misturo Pra aquele filho da puta Não traidor Ah, se você quiser Ficar com ele É problema teu Cada um Dá o que é seu Se tu gosta de dedos sem osso O culpa é tua, penduca Comigo vai ser só na amizade, hein, penduca Para de misturar as coisas, hein, maluco Penduca já quer misturar as coisas, mano Porra, penduca Porra Penduca é a namorada do Juninho, porra Eu sempre geto meu homem Cadê o bike? Que bike? Ah, bike aqui Bike que o quê? Saí de casa, é isso? Caralho, penduca meteu no pé, mano Caralho, dá jump de bike Olha a rua, é esse Ih, derrubei o tio, mano Caralho, derrubei o Barack Obama ali na rua Sem querer Aqui, os moleques Ih, vou postar correr ali debaixo Tem que valer um dinheiro legal isso aí Olha lá Crepúsculo Crepúsculo Caralho, os caras vão ficar atirando o ovo em mim? Tá de sacanagem, né O que é isso? Piloto muito essa porra Que isso? O pai piloto tá muito malagro Respeito, hein? Respeito brabo, hein? Peraí, pô, peraí, agora tá tenso Peraí, peraí Ai, que difícil de merda Caralho, os policiais vindo atrás também Bora porra Corrida de bike na cidade, mané Ganhei, hein? Acabou a porra da corrida, não? Vai cober Vai, 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 vaiBack Vai, evo Respeito Respeito Ré 15 pratas, eu recuperei o dinheiro que eu gastei com a piranha lá Aqui guarda, o cara me molestando aqui, maluco E aí guardinha, vai fazer nada não, esse filho da puta me molestando aqui Vai tomar no cu, rapá Nunca foi só fazer missão Nunca foi só futebol É, você quer pegar um C785, então desmantelar e recoupar com um 767 em Titanium Muito caro, mas vai fazer a sua máquina voar Isso é o que os profissionais fazem Realmente? Eu estava conseguindo pegar o 976 porque eu pensava que ia me parecer importante Entre meu grupo de companhia Um 976? O que, você é uma garota? Oh, aqui é o garoto que ganhou a piranha Ei, você veio para o seu trôfio, hein? Sim Vai levantar o papel Tá levantando o papel Tá levantando o papel Comprado no papel Comprado em arrajeo Comprado em alímino Comprado em seu nome Comprado em seu nome Muito mas Olha isso. Um monte de gente com as aspirações de carreira são de trabalhar em produtos. Fantástico! Eu amo quando as pessoas sabem o seu lugar na vida. O caralho! O moleque é chato, mas Playboy é uma raça de filha da puta mesmo. Olha esse moleque. Playboyzinho é uma raça mesmo. Opa! Como é que correu? Ah, ele caiu. Bandão! 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 Caiu! Caralho! Peguei! Fique fudeu. Fui tentar roubar meu bagulho. Entrou no rock fudido. Olha lá! Otário pra caralho! Vai me roubar porra nenhuma! Você também, filha da puta! Vai tomar no cu! Esses jogadores me roubar! Toma! Eu hein! Tá igualzinho a ele, porra! Vai dizer que não! Vai entrar na porrada! Que soma na escola hein! É bom eu voltar pra escola! Pegar essa bike aqui, meteu que é pra escola né! Há meses que eu não estudo esse moleque. Pode falar, vamos. Há meses que esse moleque não estuda, mano. Olha o Godofredo. Tá dando a minha raiva. Foda-se, ainda vai que eu não ganho a minha, viu? Não, porra, sai daí. É um assassino. Ué. Lutou? Meio esquisito esse moleque. Morreu. Olha ele. Quando a vida do adversário tiver no vermelho, aperta L1 e bolinha pra encerrar a luta com um golpe humilhante. Opa, valeu, cara. Vou fazer. Obrigado. Caralho. Caralho. Se o professor morreu, ele nem avisou a ele, hein? Caquético. Porra, aí tá a espada que é pra cá, hein? Meu vampiro. Vai tomar um cunho e grau de varela. Quer que mate a planta? Não é melhor fumar a planta do que matar ela? Ou fumar ela já tá matando ela, já que tá queimando? É. Então tá, vou matar a planta. Fica tranquila. Trauzio Barella do caralho pediu pra... Meu professor de biologia, Trauzio Barella, pediu pra eu fumar a planta. O professor pediu, tá tudo certo. Olha aí. Se liga só. Vocês sabiam que o Drauzio Barella, a gente fala o nome dele errado até hoje? E na verdade, quando o nome dele aparece, isso aparece assim, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Sabia, amor? O quê? O nome do Drauzio Barella, na verdade, é Doutor Áuzio Barella, que tem um DR na frente de Doutor. Aí fica Drauzio. Sério? Não, gente, não. A minha vida toda é fantástica, acreditando que o nome dele era Doutor Drauzio Barella. O nome dele é Áuzio Barella. Aí tem o DR na frente, é Doutor Áuzio Barella. Aí fica Drauzio Barella. O meu negocio é que é Drauzio. Nossa, genial, né? Genial, viado. Isso, tu nem fala essa palavra. Tu nem diz no teu dia a dia. É, né? É. Real. O nome dele é Áuzio Barella. Aí bota o DR na frente de Doutor, fica Drauzio Barella. O negocio aqui não, mas é isso. Isso a Globo não mostra. Tá vendo? Isso a Globo não explica. Eu te falo. Miserável é um gênio. Vamos lá. Vamos lá na cidade agora. Pegar não sei o que pro doutor. É verdade, galera. O nome dele é... É Áuzio. Aí bota o DR de Doutor da merda. Opa. Ah, não. Peraí. Ó, já comecei a missão do Doutor, né? Vamos lá. Vou perder a missão do Doutor. Peraí. Eita! Áuzio Brown nelas. Sai da frente, porra. Cês tão vendo o que eu tô passando? Fica reclamando aí. Banda de adulto. Vai trabalhar, ô filha da... Moleque de bomba na mão. Peraí. A senhora vai dar a mão, chefe. Pra não esplanar. Cadê o bagulho? O que que é pra fazer? Get... O que que é pra fazer? O cabelinho dele. Good boy. Tem que trocar o cabelo dele? Cês sabem? Dá pra fazer isso mesmo? Caralho, o cabelinho feio pra caralho. Short Shag. Esse é um malhazinho latim. Olha, cabelinho de... Hum... De Crospiteira, hein? Evil League. Porra, Evil League. Ficou o bicho. É isso? Pode pegar? Cara, 15 pratas. Ah, é. Vou botar esse. Até mais. Ah, é pra me disfarçar, né, mano? Peraí que eu não sabia que é o carequita. Vou pegar a minha bike. Vou pegar a bikezinha. Vai. Vugo Caruso. É, ficou meio o Caruso mesmo, ele. Pra onde que nós tem que ir agora? Ficou o care... Não, ficou mais carequinha, não. Olha, ele tem que... Acho que foi pra se disfarçar, pra ele poder fazer alguma merda. Olha, o guardinha chato pra caralho. Vai, corre atrás. Já comi, já. Só. Olha os caras atravessando sem olhar. Tu viu? Porra. Já tem um guardinha aqui na frente, ó. Passei. Passei. E aí, molecão, beleza? Esse moleque é grande, hein? E aí, moleque? Opa, o que que é pra fazer? Que lugar é esse aqui, manha? Nunca vim aqui não, né? Que porra que é essa aqui? Peguei uma parada aqui Então, eu perguntei à mãe, por que eu posso fazer isso? Então, eu perguntei à mãe, por que eu posso fazer isso? Eu vou jogar essa porra aqui, hein? Pronto, fudi ela, não fudi? Joga um ovinho também Pra ficar pior Bomba Bomba vai destruir Porra, não destrói, não? Toxic Ah, dá pra fazer isso Porra, eu jogando um bagulho lá à toa Crápula máxima Tem que destruir a planta dos caras, mané Caralho, eu jogando minhas paradas, mané Ih, os moleque vêm atrás Foda-se Foda-se, eu vou meter o pé Não vou ficar não Tá, começou a causada Moleque me acertou Moleque me acertou Moleque me acertou Ah, é ele de novo Vira pra lá Foda-se 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 Caralho, mó bandão, mané Foda-se Foda-se Caralho Força Teivinhos Força Caralho As Caras Caralho Peas Foda-se Como é que eu saio daqui, porra? Porra Moleque com ovinho, mano Me fudendo com ovinho Peraí, peraí Vou quebrar vocês então Demorou, demorou Vou quebrar vocês Toma, filha da puta Pronto, e aí? E aí, seu merda E aí, seu bosta Pronto Eu tinha que quebrar os moleque, mano Senão eu não ia abrir a porra da porta, não Ah, vai se fuder, vai Desce, 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 vem Vem, 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 vem pra xinxa Vem pra xinxa Vou tentar fazer o humilhante Fazer aqui a dominante Caralho, o moleque é bom de porrada, então Toma Você sabe que está muito ac Diferença Eu não tenho que cumprir Filha da puta Minha filha está na merda, hein E aí, 30 pratas 30 fucking dollars vai tomar no cu malucão toma tapa na cara esculacho nossa quase tomou no bandão agora tem que arrumar comer as maçãs aqui tem as maçãs aqui eu sei que estou esquecendo olha aqui as maçãzinhas vai, essa é igual o outro fedorento olha aqui as maçãzinhas comer maçãzinha fome olha a vida dele não aumenta não comendo maçã como é que aumenta a vida dele não é assim não é que era assim que aumentava a vida dele ai o caralho tipo esse uma reprigirante mergadinho, mergadinho sai pra lá garota porra, chata pra caralho meu, help pro caralho sai, go o gore se jogou porra, se passa por cima ele manda um mob, tu viu eu vou ter que comprar a casa na próxima porta, só para transformá-la em uma garagem essa é a casa caralho, o gigão mané gigão tá com fome mané qual é gigão qual foi gigão, tá batendo no maluco por quê gigão hey, be good be good be good, seja bom cara, o gigão tá com fome como é que ele pede comida pros outros pega pelo pescoço e fala I'm hungry I'm hungry caralho, o gigão é perro eu tenho uns ovos aqui pra te dar o gigão virou parceiro, né peraí, minha mãe ué, gigão pegou ah lá lá, esses moleques são muito chatos, mano ah, que violência o quê, cara foi sem querer, velho ué, esses polícias são muito chatos, mano até aqui os polícias é chatos puta que pariu, porra filha das puta, mané porra, a polícia é muito chata até aqui eles são chatos ah, tomar no rabo, mano fiquei na corrida agora por causa dessa porra fiquei com a cara no poste, mané me fudiu ih, tem carro de polícia também, mané caralho, tem carro de polícia ou de skate, né passou animal, né o desviado polícia me fudiu opa e aí, gigão caralho, os polícia me amassou caralho, o gigão me protegendo gigão ficou puto que os polícia me atropelou ah, tá batendo uns polícia, mané peraí, peraí, gigão 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 vou bater também, foda-se ih, não porra não, bateu no gigão sem querer, mané ah, porra tá batendo no carro da polícia, mané ah, caralho, que raiva que dá desse jogo, mano porra o jogo erra, porra, do soco e eu que tô culpado ainda vai tomar no cu porra ah, vai se foder vocês, porra porra, o PM passou mal, tu viu o PM não fez nada com o gigão fora do carro dando porrada no carro não fez nada ah, vai começar esses moleques gigão o gigão botou os polícia pra correr, mané cara, gigão é pica mesmo porra, qual é a carequinha ah, faz um grab olha o pai do RH ali na rua olha a avó dele olha a avó de teu pai aqui, RH caralho, o moleque é pica no skate olha lá, os moleques, chatão, mané meu Deus do céu, mané vai se foder olha lá, o gigão, vou pular a cena aqui pra gente já sabe o que vai acontecer cadê a minha bike, mané minha porra, cadê a minha bike? a minha bike, a minha bike não, mané a avó do RH aqui na rua a avó do RH aqui na rua a avó skate está aqui oi? subiu peitada de novo bora traga o gigão eu tinha que aumentar a minha vida antes, não tinha não? é merda isso aqui vamos parar na esquina e aí, gigão porra aqui, ó eu acho que é aqui que tem que ir vem joga, não põe joga óbvus óbvus tem que jogar óbvus não é isso? ué não entendi óbvus na janela, não é isso? não, mas não tá indo como é que eu faço pra mirar em cima? óbvus na janela, não é isso? é aqui? não joga dentro? toma, otário 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 pra caralho e o gigão e o gigão vai representar gigão vai segurar a onda pra mim ah, gigão é representante, gigão é maneiraço o gigão é passo oi? e o gigão é um milagre a merda o gigão é um milagre Toma, safado! O cara é um moleque de madeira para me madeirar! Vai tomar no cu, rapaz! Toma, filha da puta! Ah, o moleque veio para trás. Que isso? É assim então? Caralho, o moleque vai me deitar, mané! Posso deixar isso acontecer, não! Toma, filha da puta! Pronto! Toma ali! Vai, bota a cara, safado! Quase que o moleque me deitou, Kimmy! E aí, Gigão! Tranquilidade? Demorou, vambora então! O moleque já fez uma merda já! Gigão, smash, mané! Gigão, vou roubar a tua bike! Gigão! Vai, Gigão! Mete porra neles! Que eu estou metendo perto! Minha vida está fraca! Vou correr! Vai ter um jeito aí, Gigão! Vai ficar, pô! Lindo! Tem uma casa aqui, né? Boa! Eu tomo um... Refri! Um resfrigerante! Olha, Gigão! Porra, Gigão! Representou legal, mané! Não tem como tomar um resfrigerante aqui, não? Ah, tem sim ali, ó! Resfria! Melhor... 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 Melhor tomar mais um, então! Tá com 105 dólares ele, mané! Vai, Gigão! Gigão, toma um repri pra tu também, pô! Que eu vou dormir aqui! Fica à vontade aí, Gigão! Tá em casa! Tá em casa, Gigão! Fica à vontade aí! Palabra A Bית improve! Fior! No muis! Tchau, Tchau! Ficoba e vem aqui!